Respeita a diferença do nosso forro de presença, viu Féu Silva? Em nome de BS Barbearias, bora meu amigo Bruno! São três dias de virose, sem botar o pé em casa Só farra, bebida, revuada pesada Nenhuma ligação perdida, nenhum áudiozinho dela Dizendo tu tá onde vagabundo, tu não presta Tá muito estranho, eu vou ter que ligar Quero saber o que ela tem pra me falar Quero saber o que ela tem Tá correto na putarrinha, eu na cachorrada Na putaria e eu na cachorrão pra começar Para lá trocada, passou o tempo Que eu fiz chorava em casa Correto na putarrinha e eu na cachorrada Na putaria e eu na cachorrão pra começar Para lá trocada, passou o tempo Que eu fiz chorava em casa Misael, eventos e hidrossaúde, tá com nós, viu? Que frutas, frutas e legumes e verduras Xexéu, motopeças, é de fantasy E são três dias de virão sem botar o pé em casa Só farra, bebida, é boa da pesada Nenhuma ligação perdida, nem um audiozinho dela Dizendo tu tá onde vagabundo, tu não presta Tá muito estranho, eu vou ter que ligar Quero saber o que ela tem pra me falar Quero saber o que ela tem Fregorífico, carne pronta Edilson Esporte Bar Forte Céu Barbearia Cabra Macho, meu patrão Henrique, tamo junto Venezes Locação Borracharia Central Música Noel Música Música Legenda Adriana Zanotto